Com o Digna, você concorre a prêmios em dinheiro. Sorteios semanais de até 20 mil reais. Eu nunca tinha ganhado nada em sorteio. É a primeira vez. Aí, de repente, chegou na minha porta. 20 mil reais. E é muito simples participar. É só pagar sua mensalidade em dia e conferir o número da sorte toda semana. Digna. Mais que um plano. Completo. Legenda Adriana Zanotto